Pessoal, no vídeo de hoje, eu estou aqui no mundo do Roblox e seguinte galera, como vocês podem perceber, eu meio que virei o zumbi, olha isso aqui mano, eu tô todo torto, todo capengando pra lá e pra cá, e não consigo nem andar direito galera, porque eu me transformei em um zumbi assassino, isso mesmo, e basicamente o meu objetivo é comer cérebros, galera, eu vou comendo cérebro aqui mano, e a medida que eu vou comendo cérebro galera, eu vou aumentando, eu vou crescendo, vou ficando com um zumbi maior, e aí mano, o meu objetivo também é derrotar os humanos, eu tenho uma espada aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma espada que eu posso derrotar os humanos, então isso que eu tenho que conseguir fazer galera, mas antes de eu fazer isso, eu quero pedir pra todos vocês agora, nesse exato momento, clicarem no botão de gostei aqui no vídeo, e também se inscreverem no meu canal, então todos vocês nesse exato momento, cliquem no botão de gostei, e se inscrevam no meu canal galera, beleza? Bom, vamos lá então, eu tenho que ir comendo cérebro aqui, pra eu poder crescer, ficar super forte e gigante mano, porque tem alguns humanos, como esse daqui ó, que eles são gigantes, então mano, eu não vou conseguir derrotar esse humano não, porque ele é gigantesco, olha o tamanho dele galera, ó, então tá batendo ele, bate, bate, eita, consegui me derrotar, mas a minha vida, nossa mano, quase que ele me matou galera, minha vida ficou bem, aaaai, corre, corre, caraca, olha o tamanho daquele humano ali galera, ele é gigante mano, vai, vai, toma, vou derrotar você, seu humano, toma, aaaai, derrotei você, eita, é galera, eu que, meu Deus, o humano vai matar o zumbi, o humano vai matar, vai, toma, não, vai matar ela não, vou derrotar, boa, derrotei galera, vinguei ela mano, aí sim, deixa eu continuar, comendo aqui então os cérebros, pra eu ficar um zumbi bem grande né galera, vamos lá mano, come, 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 come o cérebro aqui, vai comendo tudo, tudinho, olha a quantidade de cérebros que eu já comi galera, 62 mano, teve gente que já comeu mais de mil aqui, caramba velho, é muita coisa pessoal, tá, mas bom, deixa eu continuar comendo, pra ir ficando mais forte né mano, beleza, tô ganhando dinheiro aqui, como vocês podem ver mano, cada vez que eu vou comer no cérebro, eu vou ganhando dinheiro também, e tem um shopping galera, que a gente pode comprar várias coisas aqui mano, se liga, a gente pode comprar várias coisas aqui galera, no shopping, então vamos continuar juntando dinheiro aqui ó, beleza mano, olha, tem muita coisa que a gente pode comprar galera, se liga mano, tem pistola também, pistola, ah, mas pra comprar essas coisas aqui eu preciso de Robux né mano, beleza, bom, caraca o cérebro tá ficando gigantesco, olha isso aqui mano, meu Deus do céu, olha o tamanho disso galera, o cérebro vai aumentando de tamanho mano, que doideira pessoal, já comi ó, 136 cérebros mano, beleza, vamos lá então, que o meu cérebro vai ficar gigantesco, ah, e aí tem alguns portais galera, que a gente pode entrar só quando tiver comido a quantidade de cérebros, por exemplo, esse portal aqui, só quando a gente tiver comido 75 mil cérebros, a gente consegue entrar, credo mano, é muita coisa, tá pessoal, eu vou pra guerra mano, não tô nem aí, vou derrotar esses humanos aqui mano, você, seu humano, toma, 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 derrotei, eu sou muito bom galera, caraca moleque, tem mais humanos aqui, não, aqui não tem humanos não, aqui ó, humano aqui, toma seu humano, toma, vai, uh, derrotei um humano, toma aqui, vai, 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 derrotei dois humanos mano, e agora eu vou derrotar você, isso, derrotei um humano gigante, eu tô, o zumbi muito forte galera, ah, toma também, ah, derrotei mais um humano pessoal, eu tô muito poderoso mano, ó, toma uma espadada, toma uma espadada seu humano, toma, aí, beleza, agora é você mano, é você, toma, toma, vai, toma aqui, isso, uau, boa, despedacei ele, ah, eu sou muito poderoso, eu sou muito forte, e nenhum humano consegue me vencer, galera, eu tô comendo mais aqui ó, tô comendo mais cérebros aqui, o cérebro tá ficando gigantesco mano, tá ficando gigantesco, beleza, o que que é isso aqui mano, ah, tem que vamos fazer um brainstorm também galera, tipo uma tempestade de cérebros mano, mas beleza, eu não tenho dinheiro, ó galera, tô subindo a posição ali mano, já comi mais de 200 cérebros mano, humano, você não é lá MDT, toma, eita caraca, toma aqui, isso, ah, derrotei você, boa pessoal, tem mais um humano aqui ó, derrota esse humano, derrota o humano, ih, tem um humano gigante agora, vai, derrota ele, toma, derrotamos, despedaçamos ele, deixamos ele em pedaços galera, fizemos um picadinho dele, toma, 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 toma aqui, um já foi, agora é o gigante, toma gigante, toma gigante, mata aí também, agora é você, vai, mano, nossa, eu tô derrotando muitos, muitos seres humanos, meu Deus do céu, tô muito poderoso, ih, já foi, você também vai, você vai também, que beleza, vai, eita, vira, mata, aí, matei galera, você também, não vai escapar de mim não, não vai escapar de mim não, mano, já foi, e você também não vai escapar de mim, boa galera, consegui derrotar mano, tô derrotando todos os humanos aqui, vamos comendo aqui ó, vamos comendo todos os cérebros galera, já comi mais de 220 cérebros aqui, mano, eu tô ficando cada vez mais forte e cada vez mais poderoso também, né galera, mano, muito louco, deixa eu ver esse shopping aqui, mano, o que que eu posso comprar? Dá pra comprar tipo 150 cérebros, mano? Meu Deus! Beleza galera, vamos lá, mano, comprei vários cérebros aqui, mano, o meu cérebro tá ficando tão grande que, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso galera, olha mano, agora que eu comprei cérebro galera, tá vindo um monte mano, tá vindo vários, olha isso mano, que doideira, tem até uma paradinha ao meu redor galera, olha isso, Caraca, que louco mano, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem um humano aqui mano, vou derrotar esse humano, aqui, vem humano, vem humano, toma, 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 derrota ele galera, tô derrotando todo mundo aqui, eita, meu Deus, saí dando espadada de todo mundo que eu encontrei pela frente, mano, olha aqui o outro aqui gigantão, toma, beleza, mata ele, matei também, tem outros humanos aqui atrás de mim, vou derrotar, derrotei, vai, derrotei também, meu Deus, tô derrotando todo mundo, tem outro gigante aqui, derrotei também, ih, tô sendo super forte galera, super poderoso, beleza mano, já foi você, agora vai você também, toma, seu humano, gigante, ah, despedaça ele galera, tá, vamos continuar comendo os cérebros aqui mano, vamos continuar comendo os cérebros aqui, olha só, já foi vários galera, vários cérebros aqui, que eu já comi mano, olha só, que louco galera, eu tô com 335 reais ali no shopping, como vocês podem ver mano, e eu posso comprar tipo, várias coisas galera, aqui mano, olha isso galera, ah mano, são auras né mano, beleza, eu posso comprar essa flame aura agora galera, vou comprar, comprei a flame aura, ah não, eu não tenho, eu preciso de 250 cérebros pra poder comprar ela, então beleza, ó, aí galera, agora eu posso comprar mano, sem legal, vou comprar essa aqui, ô louco mano, agora sai fogo mano, ih, sai fogo no zumbizão, ah, não, o zumbi me derrotou galera, caraca velho, o zumbi não né, o humano me derrotou mano, mas agora eu vou atrás dele, ó, toma, vou me vingar de vocês, seus humanos, irei me vingar de vocês, vocês vão ver, tá galera, vamos atrás dele, ó, tem um humano gigantesco aqui, e aqui também tem mais, toma seu humano, ô louco mano, por que que eu me derrotado velho, o que que tá acontecendo, eu tô explodindo, o que que é isso, ah, mano, pera aí galera, se liga ó, tem um humano aqui, toma humano, ah mano, é só com esse fogo que eu consigo derrotar eles galera, eu não preciso nem da espada mais mano, é só esse fogo que eu tô soltando aqui velho, chega perto deles aqui ó, se liga ó, velho, 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 que você vai morrer, você vai morrer mano, você vai ver, boa galera, tá perdendo vida mano, tá perdendo vida aqui ó, se liga, se liga, se liga ó, toma, vem, 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 vem atrás de mim então, vem atrás de mim seu humano, você vai ver, você vai ver, vou derrotar eles galera, sem encostar, boa, já matei mano, já matei sem encostar pessoal, como vocês puderam ver mano, caraca, é só de ficar com esse, com essa aura de fogo aqui mano, eles vão perdendo vida, se liga ó, mano, isso aqui é uma boa estratégia, eu vou atraindo os humanos pra vir me seguir, e aí, eu vou derrotando todos eles galera, olha só, vai, ih, já derrotei mais dois mano, vai, morre aí meu filho, morre aí meu filho, boa, 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 vai, 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 boa galera, matei ele mano, aí sim pessoal, muito, mas muito top mesmo mano, tem várias aulas que a gente pode comprar, eu já comprei, eu tinha comprado essa tóxica, comprei a de fogo mano, tem várias mano, tem de congelar, tem de sangue, nossa galera, muito top mesmo, mas seguinte pessoal, esse vídeo de Roblox vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, volte no canal amanhã, tem vídeo novo todo dia, uma hora da tarde e sete horas da noite, até o próximo vídeo e tchau!